A Organização Internacional Nova Acrópole, uma instituição sem fins lucrativos presente em mais de 50 países, promoveu uma série de atividades em homenagem aos 244 anos de Porto Alegre neste final de semana. A Nova Acrópole realizou atividades de música, troca de livros, artes marciais e discussões filosóficas no último sábado na Praça da Matriz. O evento se estendeu por toda a tarde. O objetivo da entidade é promover a difusão da cultura e da filosofia entre as pessoas. A iniciativa serviu para as comemorações do aniversário de Porto Alegre. A ideia é trazer realmente a cultura, a filosofia para as pessoas e por isso comemorar o aniversário da cidade dessa maneira é a melhor maneira que nós poderíamos, o melhor presente que nós poderíamos dar para a cidade. Tchau!